Seja bem-vindo à aula 6 e que vamos fazer a explicação e resolução da atividade 7, página 167 do caderno do aluno, volume 4 do primeiro ano do ensino médio. Bem, essa atividade 7 na última aula também foi passada como lição de casa, então para você que tentou fazer, a aula de hoje vai ser como uma correção para você. Então ele diz o seguinte na atividade 7, para subir um desnível de 3,5 metros foi construída uma rampa com 30 graus de inclinação. Então ele está falando que é para subir, perceba, ele está falando para subir, então significa que a altura desse desnível é 3,5 metros, certo? Então vamos lá, ele até fez o desenho para a gente aqui já do lado, perceba aqui, essa daqui é a nossa altura do desnível, 3,5 metros. Se for necessário escolher uma das razões trigonométricas, seno, cosseno ou tangente, para calcular a medida C do comprimento da rampa, qual você escolheria e por quê? Bem, essa é muito simples. Entre seno, cosseno e tangente, a ferramenta que a gente utilizaria para determinar esse comprimento C que ele está querendo, a gente utilizaria o que? O seno. O seno. Por que o seno? Porque os dados fornecidos no enunciado nos remete à utilização da ferramenta seno. Por que o que é o seno? O seno, aqui como é um ângulo de 30 graus, então o que é o seno de 30? Então o seno de 30 graus é o quê? É o cateto oposto a ele, então quem é oposto a ele, é o que está na frente, é essa altura aqui, essa altura H, que vale 3,5. Então seria esse 3,5 sobre quem? Sobre a nossa hipotenusa que é C. Então para resolver esse problema, a gente utilizaria o seno. Essa é a ferramenta que a gente utilizaria, certo? E aí você escreve o porquê com suas próprias palavras. O porquê você utilizaria o seno. Porque os dados fornecidos no enunciado nos remete à utilização da ferramenta seno. E aí você pode fazer o desenho, essa explicação que eu acabei de falar aí. Bem, então o que acontece aqui? Na letra B, ele pede que a gente calcule a medida. Então para calcular essa medida C, a gente vai utilizar exatamente isso daqui, que já está pronto, que eu já montei. Então seno de 30 graus é igual a 3,5 sobre C. O seno de 30 a gente já viu anteriormente que vale meio. Então é meio igual a 3,5 sobre C. A gente faz então a multiplicação cruzada. Esse vezes esse, esse vezes esse. Então vai ficar C vezes 1. C vezes 1 vai dar o próprio C. Igual a 3,5 vezes 2. Então se você tem 3,50 e faz vezes 2, o resultado que você vai achar é 7. Então dá 7 metros. Então o comprimento desse nível aqui é de 7 metros. Então essa foi a aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, você posta nos comentários. A atividade 8 eu vou deixar como lição de casa. Ele fala o seguinte, o motociclista irá saltar por cima de um conjunto de caminhões utilizando a rampa mostrada no desenho. A altura em metros que o motociclista atinge no final da rampa é D. Então ele quer saber essa altura aqui. Qual é a altura quando ele chega no final dessa rampa? Então você vai calcular isso daqui. Qual é a ferramenta? Perceba que é bem parecido com a atividade 7. Então provavelmente você vai usar a mesma ferramenta, não? Ficou com dúvida? Poste os comentários. Na próxima aula eu faço a correção dessa atividade. Então não esqueça. Agora a gente está num momento de resolução de problema. Então eu recomendo que você tente fazer o máximo de problemas possíveis daqui para frente para que você possa dominar essas ferramentas trigonométricas. Como eu falei, por hoje é só. Fico por aqui e foi. Fico por aqui.